Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um dia especial, vou comentar um pouco com vocês sobre a minha história. Eu me chamo Enzo, Enzo Ramos, né? E sou artista e trabalho com isso já há algum tempo, né? Então, vamos lá. Enzo, contando pra gente aí, cara, sobre como começou aí essa produção desses desenhos. Bom, vamos lá. Eu acredito que já tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu trabalho com isso. Porém, desde criança eu já venho... Eu tinha esse interesse, né, mano? Eu gosto muito dessas coisas desde criança. Sempre gostei de fazer umas artes, assim, bem loucas, sabe? Fugindo dos risquinhas, né? A gente sempre falou pra gente fazer a arte dentro do limite e tudo mais. Eu sempre gostei de inovar um pouco isso, sabe? Cara, se você olhar aqui, eu separei algumas coisas, assim, quando era bem ruimzinho na arte, mano. Se liga nesse doido aqui que eu fiz já tem algum tempo já. Esse aqui foi um garotinho que eu tirei, não sei de onde, pra poder fazer. E essa foi uma arte que eu criei, é... Algumas frases, não sei nem te explicar direito como foi. O que você achou? Cara, achei massa, Edu, né? Espero que o pessoal de casa também esteja achando legal. Pro início tá legal, gente. Não, tá legal, pô. Quantos anos atrás? Uns 4 anos, mais ou menos. Não, pô. De boa. Tá massa. Vamos partir agora pros desenhos atuais, né, cara? Bom, vamos lá. Esse aqui tem um significado legal pra mim, porque ele é o primeiro vídeo que eu postei no canal. É um desenho que eu achei legal, do Sasuke. Coloquei bastante cor aqui, fiz bastante coisas assim que, na minha opinião, ficaram muito massas, né? Foi o primeiro vídeo que eu postei no canal. Inclusive, quem quiser conferir, é o primeiro. O primeiro de todos é esse desenho aqui que eu fiz. Agora, o outro, que eu deixei separado aqui também, é esse daqui. É um estilo que eu gosto bastante, chamado Doodle Art. A Doodle Art é um estilo, assim, que eu tô desenvolvendo. Ele é famoso em outros países, mas, cara, pra mim ele tem um significado muito especial. Por quê? Porque eu consigo criar as coisas e colocar o meu jeito nessa arte. Então, essa daqui, como, por exemplo, eu tento colocar a felicidade nela. Pra mim, é uma forma de felicidade colocar isso nessa arte. Como que eu represento isso aqui? São as cores, cores muito vibrantes. Cada personagemzinho desse tem algum aspecto de felicidade. É sorrindo, é gritando, é pulando, é fogo. E, mesmo assim, tem alguns que não são tão felizes. Tem uns que são sérios, tem uns que são meio um susto. Eu não sei explicar, mas por quê? Porque a nossa mente, ela não é 100% feliz. Ninguém é 100% feliz, ninguém tá todo o tempo feliz. E a nossa mente é assim, é meio bagunçada. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. E eu gosto muito desse aspecto meio maluco, meio cheio de coisas diferentes, né? Essa é uma arte que eu gosto muito, cara. E cada vez mais eu quero fazer artes nesse estilo. Cara, tem muitas artes que eu gosto muito. Muito, muito, muito mesmo. Aquela arte que tem no meu coração, assim, desde sempre. É uma arte que eu fiz no meu avô. É uma arte que eu fiz no Botafogo, pra quem conhece o time Botafogo. Ele era botafoguense. E foi a arte que confirmou em mim que o meu propósito é a arte, é trabalhar com isso, sabe? Antes dele morrer, eu entreguei pra ele essa arte. É uma arte que talvez não seja das mais bonitas, que tenha o maior estilo, que tenha tudo assim. Mas no meu coração não tem um espacinho guardado pra sempre. Porque ele ficou muito feliz ao ver essa arte. E logo em seguida, acho que dois dias depois dele receber essa arte, ele faleceu, infelizmente. E pra mim, assim, que é um aspecto muito legal, é aquilo que eu guardo no meu coração, sabe? E... Cara, pra mim isso é o que mais vale, né? É o sentimento que tem as artes que eu faço. Essa que eu mostrei que tem a felicidade. Essa que carrega a emoção de ter tido a aprovação, tido a felicidade do meu avô antes dele morrer. E é isso que eu quero trazer, cada vez mais, nas artes que eu vou fazendo. A emoção, o sentimento. Porque, afinal de tudo, o sentimento é arte. Arte sem sentimento não conecta ninguém, sabe? E é isso que eu quero sempre levar pras pessoas. Que as pessoas possam se emocionar, que as pessoas possam sentir algo, sentir alguma coisa. Seja tristeza, pode ser raiva, pode ser até mesmo susto, espanto, aquilo que você não sente bem. Mas você tá sentindo alguma coisa com a arte. Então, acho que isso é um pouco que eu gosto de trazer em todas as artes que eu faço. É isso, pessoal. Gratidão aí por ter nos acompanhado até o final. E, Enzo, bora lá. Quem acompanhou até o final merece um presente ou não? Demais. Então, beleza, então. Vamos fazer o seguinte. Você que acompanhou até aqui, vai escrever aí nos comentários o desenho que você quer que o Enzo faça. O Enzo vai escolher o melhor desenho que vai fazer e vai mandar pra você, onde quer que você esteja. Beleza, Enzo? Com certeza, com certeza. Pode contar com isso. Se inscreve no canal, curte e fica de olho aqui que vai ter muitos vídeos esse ano, hein? Vamos que vamos. Tchau, 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 tchau.